E é sensacional, a galera na internet metralha às vezes algumas pessoas e não tem noção de quanto, mas ele chega nos lugares, ele trata bem do faxineiro ao dono do estabelecimento, só com elogio, é gato, é playboy, é bebezão, vem cá meu amor, é sério, eu fiquei surpreso com isso. É tipo assim, a galera, a galera, eu falando só do próprio DJ mesmo, a galera chega, mete a bomba no cara na rede social, mas por exemplo, tu conheceu o cara, o cara acabou te surpreendendo pelas atitudes dele. Muito, 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 ele não precisava ter toda aquela atenção comigo e ele simplesmente foi, muito, muito mesmo. Tipo, na hora o cara fica assim, pô, deu uma moralzona, uma moralzona da porra, deu uma moralzona da porra. Isso é interessante, e o mais pra tu também, pô. O próprio Wesley também, cara, super humilde, super humilde mesmo, apesar de ele estar doente lá, a gente não teve muito contato, né, a gente só teve contato lá na hora de gravar mesmo, porque ele estava se tratando, mas foi muito, cara, me recebeu super bem, me deu uma moralzona também, né, que ele falou que tipo, que esse cara aqui tá lançando tudo, que ele lança essa pipoca na internet. E, mas, isso aí pra mim foi...